Boa tarde, fiel. Chegamos um pouco atrasado, mas chegamos, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje, sabe, não tem muito o que falar, até porque é notório o que está acontecendo no time do Corinthians. Mais uma vez tomamos o gol no final do jogo, mais uma vez com falhas, mais uma vez o treinador escalando errado. E mais uma vez estamos aqui reclamando, mostrando os erros que são notórios. Que com qualquer vitória, como a do Santos, pegando o Santos fraquíssimo, ou contra o Machap no final do jogo, ou contra o Fortaleza totalmente desfalcado, Silvinho faz, transforma ele, a mídia, como ó, uau, está voando, o time cresceu. E quando pega um time mais ajustado, mostra o que mostrou ontem, né? Tá certo? O Ceará chegou duas, três vezes só, mas chegou e fez. Cássio, infelizmente, falhou novamente, principalmente no primeiro gol, uma reposição de bola bizonha. De um goleiro do tamanho do Cássio na história do Corinthians, está na hora de rever, né? E a pergunta é, até quando o Cássio vai ficar falhando? Até quando o Silvinho vai ser técnico do Corinthians? Pra mim, ontem, os responsáveis pela derrota. Sem contar que o João Pedro, meu Deus, hein? João Pedro, olha... Essa primeira impressão desse lateral direito foi péssima, hein? Não saiu do chão. Não saiu do chão ontem. Não teve força pra subir numa bola. Isso porque entrou no meio do segundo tempo, hein? Pelo amor. Mas antes de fazer os comentários, eu quero também pedir que você se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário. Você, você, manteria Cássio como titular? Você, manteria Silvinho como treinador? É essa a pergunta. 2022 já tá aí. Faltam duas partidas pra acabar o Campeonato Brasileiro. Três, aliás, desculpe. Atlético, Grêmio e Juventude, o Corinthians pega agora. A temporada acabou, né? Mais um ano aí que ficamos passando em branco. Mais um ano com erros grotescos, né? Apesar das boas contratações. E a pergunta é, já pensando em 2022, você manteria Cássio no gol como titular? Manteria Silvinho como técnico e toda a comissão técnica, inclusive o treinador de goleiros, que é péssimo, que ele saiu desde a época do Thiago Nunes? Fica a pergunta, tá? Sem contar a preparação física do time, que é horrível, né? O time cai de segundo tempo assim, vertinosamente. Bom, então essas são as nossas perguntas. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like. E responda aí, Cássio manteria no gol? Tá na hora do Cássio tomar um banco? Tá na hora de ter uma conversa séria com o Cássio? Se ele quer ou não continuar no Corinthians? Silvinho, você acredita no trabalho do Silvinho para o ano que vem? Interrogação. As minhas respostas. Teria uma conversa muito séria com o Cássio, mas muito séria. Mudaria a comissão técnica inteira, desde o Silvinho aos preparadores físicos, preparadores de goleiro, tudo. Mandaria o Lázaro para fazer o trabalho do Cifute, que ali ele é bom, não como auxiliar, e mudaria toda a estrutura, tá? Em relação ao Cássio, eu teria uma conversa muito séria com o goleiro Cássio, para sentir o que ele quer da carreira. Se já deu o ponto final dele na história dele do Corinthians, se ainda há alguma coisa para se agregar em relação a isso, se é realmente só problema desse treinamento que é péssimo, ou se o Cássio realmente já não tem mais condições de entregar ao Corinthians aquilo que ele entregou. Daí eu tomaria as decisões, tá? Não faria o que a diretoria está fazendo agora, que não renovar o contrato do Cássio, do Gil, do Fagner, do Gabriel, do Marquinhos. Dá falta mais de um ano para acabar o contrato dos caras. E realmente, alguns eu não renovaria, como o Gil, por exemplo, o Gabriel. O Marquinhos renovaria, mas para uma venda, né? Para não ficar tendo que vender correndo. Cássio teria uma conversa muito séria, como eu já disse. E o Fagner ofereceria no máximo dois anos de contrato. No máximo, tá? No máximo. E esperaria para ver como ele estaria lá na frente. Bom, essas seriam as minhas opiniões, tá? Mas vamos lá. Cássio, gente, falhou ontem novamente. Como eu falei, a saída de bola dele foi bisum, ainda deu tempo para ele voltar para o gol. O Corinthians tomou a zero no comecinho do jogo do Ceará, gol do Fínia, né? Ali desmantelou qualquer tipo de esquema tático que poderia ter o time. Que é um time engessado, que todo mundo sabe que vai acontecer. E lembrando do nosso treinador, ele é tão previsível. Isso não é brincadeira, vocês podem ver que nós transmitimos o jogo ontem em nosso canal. Vai até o momento, entre lá no vídeo, vai até o momento das substituições. Vocês verão que nós já falávamos antecipadamente quem ia sair do time. Na hora que eu vi o William e o Renato vindo para o do banco, eu falei, ó, sai Luan e sai do Queiroz. Depois ele... Eu falei, daqui a pouco entra o Vitinho, tá? Não deu outra. Aí depois, desculpa, ele colocou, não, depois ele colocou o Vitinho. Quando eu vi o... Não, desculpa, ele colocou o mosquito primeiro. Quando levantou o mosquito, fez salgpê. Eu falei, daqui a pouco entra o Vitinho. Não deu outra. Ele entrou o Vitinho e falei, sai o Gabriel, quer ver? Sai o Gabriel. A única surpresa foi ele colocar o João Pedro. Então, quer dizer, ele é tão previsível que até as substituições dele a gente já sabe o que ele vai fazer. Quer dizer, não é um treinador que até o torcedor, o torcedor, o torcedor sabe o que ele vai fazer. É incrível. Isso não pode ser chamado de treinador, gente. Não dá para ser chamado de treinador. O time já perdeu mais de 35% dos pontos disputados por tomar gols no final do jogo. A gente está falando em 20, tinha 23 pontos perdidos, com mais 3 ontem, foram para 26. 26 pontos perdidos tomando gols, tomando gols, tá? No final da partida, depois dos 40. seja no finalzinho do primeiro tempo ou seja no finalzinho do segundo. Isso mostra a queda de qualidade física desse time, né? A condição física vai lá embaixo. E o João Pedro, de mais de 270 dias que não jogava uma partida, cara, o cara foi fazer força para subir e não conseguiu. O Jôni veio correndo, o Jôni Gonzalez subiu e cabeceou. O Cássio, era uma bola defensável para o Cássio? Eu acho que sim também, tá? Mas eu não vou postar na conta dele a falha. Falha de quem perdeu a bola no meio campo, do senhor Vitinho. Falha do senhor João Pedro que não subiu com o Jôni Gonzalez. E falha do senhor Cássio que chegou atrasado na bola. Mas todas essas falhas têm um dono. Tem, tem um cara que tem que ser cobrado por todas essas falhas. Esse cara tem que se chamar o técnico, o senhor Silvinho. Ele escala o time. Porque assim, se o Cássio não está bem, quem tem que decidir? O treinador de goleiro tem que chegar ali e falar meu cara não está legal. Ele não está 100%. O fulano não está melhor que ele. O ciclano está pedindo passagem. Eu acho que está na hora de, olha, falar para o gigante sentar um pouco. Vai ficar um pouco aqui no banco. O cara vai se recuperar. E aí, a gente põe o fulano para jogar. E até por respeito à história do Cássio, cara. Chegar no cara e falar você não está legal. Vamos sentar você no banco. Vamos se recuperar primeiro. Vamos fazer uma mini pré-temporada só com você. É um trabalho específico para te recuperar. E você volta lá na frente. Porra, não é nemérito nenhum. Agora, o preparador de goleiros não abre a boca. Deve ser um, não é? Uma mula sem cabeça porque não sabe abrir a boca. O treinador é mais burro ainda. Vai esperar o quê? Um cara que, meu, pega o Vitinho, que na base era jogador de lá, na beira de gramado, transforma em volante. Vai marcar quem? Ele tinha dois volantes pendurados. Dois volantes pendurados na mirada do primeiro tempo. Por que ele já não voltou com um volante? Sacava um. Por que ele não tirou o Jô? O Luan não estava fazendo aquela partida. Né? Tudo bem. Mas o Luan não estava tentando o Luan de falso centroavante. Pelo menos ele já estava pegando na bola. O Luan não teve chance de jogar com o Renato Augusto, não teve chance de jogar com o Roger Guedes ainda, com o Willian. Não é uma chance para o cara, meu. O Jô cai dentro da área sozinho. É medonho ver o Jô em campo. É medonho. E ele não saca o Jô. Ele não saca o Jô. Ontem já achei demais ele não colocar o Fábio Santos. Nossa, foi uma coisa assim. Né? Ah, mas ele arriscou. Meu, o cara não está aguentando correr, gente. O cara não está aguentando correr. E isso já mostra a idade dos jogadores do Corinthians. Isso tem que se preparar para o ano que vem. Hoje, por exemplo, na reapresentação, o Willian e o Renato já foram poupados. O Willian até é compreensível, né? Porque está voltando de contusão muscular, vai marcar a lateral, perigoso de estourar mesmo. E o Renato está se poupando para não estourar. Eu quero ver o ano que vem. Né? Então, vai ter que ser feito um trabalho específico com esses jogadores para que eles não estorem. E o Silvinho, a sua comissão técnica, não tem capacidade para isso. Não dá mais para o Silvinho. Chega de Silvinho no Corinthians. Já deu. Vai ficar com ele até o final do campeonato? Beleza, dia 10, dia 9, acaba o campeonato. Dia 10, manda ele ficar embora. Não dá mais. E o senhor Cássio tem que ter uma conversa muito séria com o Cássio. Ele não é maior que o Corinthians. Ou ele se afinca no treinamento e recupera a condição física, a força física que ele tinha para impulsionar o corpo, para sair numa bola. Sabe? Tem hora que ele faz grandes defesas e a gente fala pô, esse é o Cássio. Mas vem tomando gols que para um goleiro do tamanho do Cássio não pode tomar. Não pode. Não pode. E não pode cobrar ele também? Não. Está errado. Tem que cobrar sim. Ele não está acima do bem e do mal. Então o Cássio no mínimo tem que tomar um enquadro para ele entender onde ele está. Essa é a minha opinião. Quero saber a sua. Você manteria Cássio no time? Você manteria Silvinho ao comando do Corinthians? É isso a pergunta. Está ok? Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Lembrando que hoje à noite eu e o Capitão fazemos uma live às 8h30, 8h40 da noite normalmente. E vamos falar muito de Corinthians à noite. Beleza? Desculpe o horário, gente. Esse vídeo era para ter sido uma da tarde. Mas como você sabe eu estou fazendo um tratamento médico e às vezes eu estou me adequando a uma nova forma de vida, vamos falar assim. E eu ainda estou meio baqueado. Mas logo, logo a gente vai estar firme e forte aí. Valeu? Obrigado. Tamo junto e vai Corinthians. E aí tchau, tchau. Tchau, tchau.